Episódio de hoje, viagem prêmio. Pedra, papete, zumbi, né? Gente, gente, olha só isso. O que é isso, mãe? A gente ganhou um sorteio de férias no resort. Vamos nós três, que tal? Jura? Eu vou ter férias? Pai, minha santinha, eu não tô nem acreditando. Mas será que a dona Leocardia vai deixar? Como assim? Claro que vai, claro que vai, formigão. Férias, você tem direito a tirar férias, ó. Você tem razão, belezura. É isso mesmo, eu mereço as férias. Ainda mais uma viagem assim de graça sem pagar nada. E com a família. Bora fazer as malas, meninas. E eu vou contar pros meus amigos. Vambora, vambora. Ai, a banco me deixa tão estressada. Acho que vou ter que tirar uma soneca, sabe? Sivirino! Cadê o Sivirino? Mas que folgado. Que molenga-lenga. Vou ter que ter uma conversa séria com ele. Folgado. Folgado! Ai, finalmente tudo pronto. Agora é só aproveitar. Eu nem acredito. Ih, cadê o sol, hein? O transporte tá quase chegando. Fala, pessoal. Ai, desculpa. Menina, você ainda tá assim? Ai, desculpa, mãe. Eu tava brincando com os meus amigos, aí eu perdi a hora. Bom, tudo pronto pra viagem? Tudo! É, o bilhete pro minheiro tá com você, né, Ceci? Comigo? Comigo? É, o bilhete, cadê? Não, minha bolsa não tá. Eu deixei em cima da sua mesa, Severino. Em cima da minha... Pera aí, em cima da minha mesa como? Aqui não tem nada, gente. Severino Capinho. Pera aí, pera aí. Não, tá aqui, deve estar aqui. Pera que eu vou achar. Ai, aparece, aparece. Ah, não é possível. Ai, minha santinha. Eu tô achando que a nossa viagem, ó... Babau. Hum, calma, 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 Severino. Mantenha-se relaxado. A gente vai investigar esse caso e achar o papel do prêmio. Ah, tomara. Deixem com a gente. Boa sorte, detetives. Relaxa aí, gente. Relaxa, Severino. Eu vou tentar. Detetives, vamos pensar. Quem roubaria o bilhete do prêmio? Bom, alguém que goste de viajar. É. E pra viajar, é necessário fazer as malas, certo? Isso. Vamos conversar com todas as pessoas que estão de malas prontas. Então, vamos começar por aqui. A porta tá aberta. Vamos lá, que eu não posso perder a minha viagem. Parece que a bruxa não tá se preparando pra uma viagem. É, e as malas dela estão todas aqui. Puxa, então quem pegou o bilhete premiado da minha... Minha viagem? Precisamos investigar mais. Ah-ha! Te pegamos com a mão nas mãos. Né, Teobaldo? Vai viajar, é? E que papel é esse na sua mão? Isso aqui? Ah, eu achei caído por aí e achado não é roubado. Mas caiu dentro do prédio e tem dono. Custava você perguntar pros vizinhos? Hum, mas é que eu queria umas férias. Mas essas férias aí são minhas. Hum, tá bom. Eu dou outro jeito. Hum. Peperoni, pomodoro e pepino. Pra onde ele foi? Esse mago é uma figura. Sim, é. E aí Puxa, puxa, puxa e puxa. Puxa, puxa e puxa. Puxa, puxa e puxa. E aí Legenda Adriana Zanotto